Fala pessoal, então é isso, vou começar a desmontagem da Master agora, dá até uma preguiça quando eu olho pra cá, falei, cara, vou ter que desmontar tudo, já tirei a bateria do aluno ali, como vocês podem ver, depois vou dar um tapa aqui no chão, já coloquei ela pra fora da sala, troquei todas as peles, e agora vou começar a desmontar essa belezura aqui. O que eu já fiz aqui? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou mapear todos os cabos, como eu escrevi aqui, T8, como vocês podem ver, tom 8, S14, surdo 14, e por aí vai. Por quê? Porque daí quando eu for colocar aqui nas minhas placas, e eu vou mapear ali também, pra não ter que ficar olhando dentro do, como é que fala, do programa qualquer e tudo mais. Mas se eu mapear antes, vai ficar mil vezes mais fácil pra eu encaixar os cabos lá na placa, e depois achar qual peça que era. E é isso, vamos começar, vamos começar a desmontar tudo agora, eu vou primeiro tirar todas as peças, vou começar a colocar lá pra fora, e aí vou separar todos os cabos, e aí vocês vão acompanhando comigo o trampo, que isso aqui vai dar, mas o tanto que vai ficar bonito. Tô louco pra colocar esse segundo bomba aqui logo, nossa senhora! Já estou aqui na metade da bateria, né, 3 horas aqui de atirar, pra você ver como é que tá a sujeira aqui, eu vou limpar todo esse tapete, obviamente. O que que eu tô fazendo? Eu tô colocando todos os cabos pra cá, ó, né, pra depois tirar tudo certinho, não ficar, ter que pegar cada cabo, vai ser um saco. Você fala, caralho, mas que sujeira é essa, Daniel? Puta merda! Cara, é porque é impossível limpar aqui atrás normalmente, como eu não tenho acesso, né, na parte da frente da bateria, cara, uma vez que eu monto isso aqui, é foda, não tem jeito. Então eu limpo mais essa primeira parte aqui do pedal, né, como eu sabia que eu já ia fazer uma limpeza muito maior, então acabou que eu não limpei por esses dias aqui. Mas ali atrás, vocês veem que até a sujeirinha, ela até tá meio, meio não, né, ela tá bem, como é que fala? Igual, assim. Não tá tão, desse jeito aqui eu limpo mais, ó, vocês podem ver que aqui eu limpo, tá vendo? Não tô mentindo. Mas aqui ela tá bem, é, homogênea, né, vamos dizer assim. Olha que coisa mais linda esse bombão. Logo, logo, vou trocar de pele, toda a bateria vai trocar de pele, né, vou trocar a pele do tamborim e tudo mais. E eu preciso pensar como é que vai ser, a partir de agora, a configuração da bateria com dois bundos, né, porque vai mudar muito o esquema aqui do display dela. Eu vou quebrar a cabeça um pouco, mas eu vou mostrando pra vocês. Então, eu vou tirar, deixa eu mostrar pra vocês aqui as zonas de guerra aqui de fora. Pra quem não conhece aqui a minha escola, olha só que legal, aqui eu tenho um monte de coisinha. Time dos sonhos, foi escolhido por voto popular como baterista dos sonhos de Brasília. Esse sou eu. Olha só, uma votação que eu ganhei aqui, do pessoal de um Instagram de bateria, esqueci o nome agora, mas ganhei com 35% de votos. Melhor destaque, baterista, rock, heavy metal, valeu demais, pessoal. Aqui tem umas coisinhas, uma matéria que são comigo aqui, as coisas, certificados e tudo mais. Bonitão que sou eu no site da Paz, de quando eu entrei, né, New Science, novos artistas aqui e tudo mais. Isso aqui tá uma bagunça toda, aquelas caixas que eu mostrei pra vocês nos vídeos passados. Aqui, aquelas coisas todas e aqui o trem tá pegando, ó, vou aqui de fora pra vocês verem. Tem umas estantes aqui, aqui eu já limpei o tapete da bateria dos alunos, tá só secando. Olha só que doideira. Aqui tá o meu pedal bonitão, que logo logo ele vai ser dois simples, né, com dois bumbos. Olha que coisa mais linda isso aqui, hein. Puta merda. Aqui o surdeira da Bahia aqui, tudo mais. Aqui tem umas coisas, tá mesmo claro que a bateria do aluno que eu tava arrumando ela aqui, né. A bateria do aluno tá ali agora, tirei as peles aqui, botei peles novas também. Aqui estão os meus surdos, coisa mais maravilhosa do universo inteiro. E é isso aí. Aqui também e tal. Vamos voltar lá pra dentro. E é isso. A bateria tá lá no cantinho. Eu logo logo, eu termino. Quer dizer, vou tirar essa bateria aqui e mostro pra vocês como é que fica só o tapete. Antes de mostrar aqui como é que fica e tudo mais, olha só que legal. Eu sou bem fã de extensor, né. Acho que eu já mostrei isso aqui uma vez. Mas olha, é uma estante e quatro pratos, ó. Tem um clamp aqui que segura o chimbal aéreo. Tem outro clamp aqui que vai pro mini China. Um outro clamp que sobe pro China. E a estante mesmo que vem aqui pro Crash de 19. Acho muito legal isso aqui, cara. Não sei se vocês gostam, mas porra, eu curto demais. Imagina o tanto de coisa, o tanto de espaço pra colocar quatro pratos, né. E aqui eu só uso esse espaço aqui, ó. E obviamente, né, a estante da Pearl segura demais. Nunca deu problema. Tirei aqui a bateria. Tô numa preguiça enorme de tirar esses cabos dali das placas. Ó, as duas placas ficam aqui. Coloquei esse negocinho aqui pra uma não esquentar e ficar perto da outra. Essa é uma Octa Capture da Holland. São duas placas de oito canais. São bem legais e elas funcionam por esse cabo coaxial que tá ali atrás, ó. Esse aqui. Eles funcionam juntas, então eu tenho 16 canais pré-amplificados pra rolar na bateria. E isso é sensacional. Sobra até canal. Na verdade, eu ainda tenho três canais sobrando aqui atrás, ó. Então eu não consigo colocar mais três microfones. Eu acho que eu vou pegar esses microfones, vou separar um por um e colocar aqui em cima. Que depois eu só venho encaixando nas peças e eles já vão tá ali já, porque senão vai dar um trabalho do caralho. Eu preciso tirar esse monte de fio daqui pra limpar esse tapete inteiro. Colocar lá pra fora, limpar a sala toda aqui. Porque antes de montar, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso trabalhar ainda aqui, né. Arrumar tudo aqui pra depois ir montando por cima. Trabalheira. Olha só. Fiz isso mesmo. Peguei todos os cabos. Pelo menos eu limpei todos. É um maior trabalhão. Limpei um por um. Coloquei eles assim. Parece que tá desgraçadamente desarrumado. Mas tem uma, como é que fala? Uma ideia aqui. Eu vou começar a tirar um por um os de cima e tal. E aí eu vou, pra não misturar, né. Como é que ficou aqui? Aqui tá meio esquisito. Mas é porque isso aqui meio que fica por aqui mesmo. São as fontes das placas e os cabinhos USB aqui. Então tá tudo certo. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Eu quero mostrar bem sujão mesmo. Só pra vocês... Eita! Caraca, quase que eu derrubei. O Uber foi quase, hein. Quase que esse rude aqui maravilhoso pega ali na feira parede. Bom, quero mostrar bem sujão pra vocês. Só pra vocês terem o prazer que eu vou ter daqui a pouquinho. Quando esse aqui estiver bem mais limpo. E aí eu vou mostrar pra vocês, beleza? Mas tá começando a tomar uma cara já. Como eu disse, logo, logo, antes de... Daqui a pouquinho, quando eu limpar tudo aqui. Já vou começar a montar. Mas antes eu vou trocar as peles primeiro. Só vou montar depois que trocar tudo, assim. Não vou mexer muito, não. Tapete limpo, pessoal. Tá molhadinho ainda, mas logo, logo vai ficar bem preto. Limpei com esse negocinho aqui. Excelente demais. Passa, molha, bonzão. É isso, pessoal. Olha a água preta que sai. De como tava aqui. Mas vocês podem ver que já tá uma cara completamente diferente, ó. Esse aqui vai ficar sensacional. Tapete já está secando ali de fora. Então agora é só... Ainda não limpei aqui, né? Porque depois que eu montar que eu vou limpar. Mas limpei somente aqui a parte das bateras. Tem uns negocinho preto no chão aqui. Mas é por conta do pezinho do bumbo. Tipo aqui, ó. O pezinho do bumbo arrastou ali. Deu uma manchadinha. Eu vou ver se eu consigo tirar. Mas tá ficando bonito, olha só. Outro papo, né? Logo, logo. Isso aqui vai estar sensacional. É hora de montar os dois bumbos aqui. Vou colocar aqui os saros, as peles. Trocar as peles aqui. E já já eu mostro pra vocês como é que tá. Tá canseira, viu? Bagunça. Olha lá. Uh! Vai ficar legal pra caralho. Lindos e maravilhosos. Prontos para destruir. Agora é só coloquei aqui as peles direitinho. As almofadas e tal. E aí, logo, logo eu vou... É... Já vou colocar o tapete aqui e arrumar tudo. Mas é porque ainda realmente falta muita coisa. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui de fora. Vou pegar todos os tambores da Masters. E vou trocar todas as peles. Do tamborinho também e tudo mais. Antes de colocar lá. Pra começar a montar. Daí, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os tambores. Vou tirar. Vou limpar bem os aros. Vou limpar bem o tambor. E aí, troco a pele. Todos um por um. E eu vou mostrando pra vocês como é que eu faço. Eu tenho uma parafusadeira bem legal. E aí, vai dar um trabalhinho. Mas vai ficar bom demais da conta. Surdos. 14, 16. Tom de 8. 12. 10. 12. E o tamborinzinho. Inclusive, com a chavinha aqui, ó. Se eu contar pra vocês que eu tenho esse tamborim tem 13 anos. Vocês acreditam? Eu trabalhava na loja Made in Brasil. Aqui em Brasília, né? Quando eu peguei. Eu lembro que eu comprei. Ele é da Torelli, né? Ótimo tamborim. Eu comprei ele por 54 reais na época. E veio com essa chavinha. E eu tenho ela até hoje. Guardo ali num cemitério de... Cemitério não, né? Num lugar onde eu guardo um milhão de coisinhas. Então, vou trocar. Aqui, essa aqui é a chavinha que eu falei pra vocês. Comprei essa aqui. Esse negocinho da Gibraltar aqui. Mas, pelo visto, ele... Enferrujou, sei lá. Ficou horrível. Mas ele funciona bem ainda. Então, eu coloco aqui na coisinha. Ótimo. Como é que funciona. Coloco aqui pra cima pra ir pra trás, né? E aperto. E ele tira. Pronto. Soltou. Super rápido. Mas, ó. Dica. Não funciona pra canoas mais simples. Se você colocar isso aqui e a sua canoa começar a afundar aqui, tira logo. Porque senão vai dar muito ruim. Obviamente, a Master's vem com a canoa, a melhor canoa possível que existe no mundo. Mas, tem que tomar cuidado. Mas, porra. Ó, vou trocar essas peles todas aqui, ó. Acho que rapidamente, hein? Menos de 10 minutos eu troco todas aqui. Ou até menos. Separei as peles aqui. Coloquei aqui em cima, só pra mostrar pra vocês o tanto que isso aqui é legal, né? Só quem é baterista sabe o prazer que é colocar peles novas na bateria. Aqui, ó. Já, já. Essa aqui vai ficar linda. Colocar a... A W2 Clear, né? Que é uma das peles mais... Né? Como é que fala? Famosa aí. Que eu mais usei. Adoro olhar pra essa pele. Ela é muito pequenininha. Parece um... Um souvenir, assim. Tão bonitinha que ela é. Vai ficar linda aqui no tamborim. Tirei todos os parafusos. Vocês podem ver, sempre tem umas banchinhas aqui. Poeira e tudo mais. Então, vamos tirar aqui a pele dela. Aí, o que eu faço? Pego uma... Eu gosto de limpar com... Com toalha, porque ela tem essa... Essas aras aqui, ó. E ela limpa bem melhor, sabe? E ela já puxa, ó. Como você pode ver aqui. Esse ar aqui, ele é um ar da Icast. Eu não uso nenhum produto pra limpar. A ideia é ser mais preventivo mesmo, assim. Só que, né? Quando não dá. Eu ainda não testei. Eu sei que tem alguns produtos por aí. Um bocadinho desses, eu vou ver de qual é. É isso aí. Aí, vamos lá. Colocar a pele nova. Depois, eu vou colocar ela virada pra mim, na bateria. Todas as luzes viradas pra mim. Como eu ainda não sei como eu vou montar a bateria ainda, certinho. Como é que vai ser, por conta dos dois bumps. Vou colocar ela mais ou menos aqui. Que eu sei que eu uso o sujo virado pra mim, assim. Então, vou deixar por aqui. E aqui a gente coloca bem certinho. Olha que coisa mais linda. Ah, a pele nova é bom demais, né? Puta merda, ó. Peles trocadas. Olha que lindeza que fica. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não é maravilhoso demais? Olha só, destaque pro tamborim. Como eu falei, eu tenho ele há 13 anos. Vi uma boa passada. Só limpei com a toalha mesmo. Olha só que lindeza que ficou. Muito legal. Os tambores aqui, ó. Como eu disse, limpei tudo bem certinho. Vai ficar lindo demais. É incrível como isso aqui tudo... É só porque uma bateria saiu do lugar, ó. É incrível. Depois coloca tudo. Fica tudo naquele quadradinho preto aqui, ó. Mas olha só que loucura isso aqui, meu. É muita coisa. Você até é doido. Mas... Vai ficar excelente. Hora também de trocar a pele de caixa, né? Ah, eu coloquei a WCB2, né? A série Black da WC2. Pra combinar bastante com a caixa do Joe Johnson. Ela ficou maravilhosa preta, assim. Só que eu vou colocar agora a WCB2. A WC2 normal. Que eu acho que vai ficar muito bonita. E vai combinar com as peles clear, né? Vai ficar bem bacana. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Ela é muito linda essa caixa. Ela é 13 por 6,5. Sonzeira demais. E a primeira pele da Williams que eu coloquei nessa caixa já foi essa. Então já quero ver como é que vai soar com essa aqui. E tem algumas outras também ali pra testar. Bom, tive que montar a bateria do aluno. Olha só que bonitinho que ficou com as peles novas e tal. Tudo branquinho agora. Porque eu tenho um show ainda pra fazer hoje. Então não vai dar. Então só montei a bateria do aluno pra cá já pra deixar pronta pra amanhã. E amanhã eu vou voltar. E aí eu monto a massa de novo. Olha lá que legal esse meu relógio. Dá o Williams também. Eu tenho que sair daqui 9 horas. Dá tempo nem de tentar montar os bumbos aqui. E eu vou deixar tudo aqui. Não tô nem aí. Tudo bagunçado mesmo. E é isso. Eu não sei se vocês lembram que eu falei que eu tinha um aluno meu do Canadá que tinha trago essa pecinha pra mim. Ela é bem legal. Porque daí eu consigo transformar o meu pedal duplo em dois simples. Muito fácil. É só tirar a mola daqui. Passar pra cá. E já colocar o batedor aqui. Super simples. É uma pecinha meio difícil de achar. Todo mundo sabe que eu sou artista da Pearl. Mas mesmo assim o pessoal lá é difícil de achar também. Porque é uma peça que não quebra nunca. Então raramente precisa de reposição pra essa peça. E aí eles não tinham aqui. E aí um aluno meu online que mora no Canadá trouxe pra mim. Foi 8 dólares. E olha só que legal. Então como eu vou usar dois bumbos agora. Vou tirar aqui e fazer o processo. Não vou precisar mais do cardam por enquanto. Vai ser bem legal. Pessoal ó. Já fiz aqui o procedimento. E só pra nível de curiosidade. Eu marquei aqui no cronômetro ó. E demorei 1 minuto e 55 segundos pra fazer esse procedimento. Então demorou menos de 2 minutos pra transformar o pedal em dois simples. É muito rápido que nem eu falei. Muito legal. E é isso aí. Agora vamos dar início à montagem dos dois bumbos. Começar a colocar aqui. Ainda deu uma limpadinha no tapete hoje. Eu falei que ia ficar melhor. Tá vendo como tá mais bonito? Isso aqui eu também preciso compartilhar com vocês. Vou colocar o patch, né? É engraçado que eu nunca tive um patch single na vida. Desde quando eu comecei a tocar bateria. Porque sempre colocava o patch duplo por conta dos dois bumbos. Então agora, ó. Já bati aqui pra fazer a marquinha. Esse boom tem um som maravilhoso. Então vou botar aqui, ó. Vai ficar muito legal. Fala que não fica muito no centro, né? Por causa do pedal. Mas tudo bem. Vai ficar legal também de todo jeito. Gente, que coisa mais linda, ó. Ai, ai. O único problema é que como eu transformei em dois simples, né? Então esse pedal, ele fica exatamente como se fosse um pedal simples. E esse aqui, ele ainda tem a estrutura do pedal duplo. Então esse pedal é um pouquinho pra cá. Então pra quem tem toque, ó. Como eu. O adesivo ficou um pouquinho torto em relação ao logo da Williams aqui. Esse já ficou bem certinho. Mas... Mas passa. O importante é a sonzeira. E vai ficar muito foda. O boom dos arrumados. Dei mais uma limpada no tapete. E agora que eu vou montar aqui, aproveitar. Já tirei o tênis pra não sujar. Vou começar a passar os cabos agora. Agora o bicho vai pegar. Eu acho que é a pior parte, com certeza. Já passei aqui. Já coloquei as tomadas das placas aqui. Então o que eu faço? Eu sempre... Como sobra muito cabo, né? Muito... Por causa que a bateria tá bem pertinho. Eu vou pegando cada cabo e vou enrolando naquele cantinho. E puxo até onde vai. Até o tambor, né? Que é necessário. Aí depois tá com o pano preto ali e tal. Já tem que colocar esse pedestal aqui do over. Porque senão depois ele não entra nunca mais. E é isso. Tô começando a tomar forma. Vai ficar legal. Pra mim agora é a parte mais chata e complicada. Que é a que eu tava temendo muito. Que é o ajuste dos tambores. Mas, como vocês podem ver agora, eles ficaram muito pra frente aqui. Na verdade, porque eu coloquei na frente do pezinho e não atrás dessa vez. E eu queria fazer isso, chegar os tons um pouco mais pra mim, né? Ainda na batalha aqui pra conseguir ajustar as coisas. Demorei 6 horas e 45 minutos pra montar essa pecinha aqui. Não sei se vocês sabem. Mas ela é usada pra usar assim, com dois bumbos. Aí você tira o pezinho da máquina de chimbal. Pra ela não cair, você prende ela no bumbos, assim. Então ela fica bem justa. Fica bem bom. Quer dizer, eu tenho que dar uma ajustadinha ainda. Mas tá bem legal. Tô tentando, tô tentando. Quando eu coloquei essa estante, que ela tem esse monte de sensor aqui. Que tem o metrônomo, que tem o tom de 8 e tudo mais. Ficou muito longe, né? Porque normalmente ela entrava bem mais aqui. Agora por conta do bumbos, ficou longe. Então o que eu vou fazer? Eu tava pensando em colocar os três tons aqui, mas eu não vou mais. Eu só vou ajustar as distâncias, né? Talvez eu trago o tom mais pra cá e tudo mais. O shine acho que vai ficar por ali. Vou testar agora uma estante aqui agora em cima do bumb e tal. Pessoal, acho que vai rolar, hein? Ó, já coloquei os dois splashes aqui e o tamborim. Ó que legal que ficou. Essa parte de cá praticamente eu não mudei, né? Então, tipo, o tamborim e tudo mais. Dessa vez eu mudei um pouquinho. Já inclinei os tons pra mim um pouco mais. Curti. E essa parte aqui eu tô conseguindo resolver bem. Coloquei aqui... Porque antes era uma estante, né? E agora eu tô usando o furo do bumb, já que não tem como colocar o pezinho aqui dentro. Então, enrolou bem exaço. Eu trouxe os stacks um pouco mais pra dentro. Isso vai ser bom porque eu vou poder colocar o meu... O meu... O ferrinho do chimbal aqui, que ele é maior. Então eu vou poder levantar um pouquinho o chimbal também. Antes não dá porque o stack fica muito em cima. Vou trazer o tom pra cá um pouco ainda. Primeira fase tá quase terminando, né? Todos os microfones ainda tão ali e tudo mais. Eu vou... Trouxe alguns clamps. Porque eu pensei em algumas coisas pra colocar o microfone ali no meio da caixa. Eu vou prender agora ele com o clamp, mas pra ele não precisar do pezinho. Ele vai vir direto no clamp aqui. Mesma coisa aqui também, que não vai ter como botar o pezinho aqui pra colocar o chimbal. Vai ficar mais bonito também. Tirei todos os pratos pra poder passar os cabos agora pra ficar mais fácil. Passei o caralho dos fios. Puta merda, os cabos. Olha, eu vou falar pra vocês, viu? Acho que deve ter sido a coisa mais chata que eu já fiz na minha vida. Isso é porque eu tentei facilitar o máximo possível, tirando os pratos e tudo mais, mas caralho... Mas, ó, pelo menos agora todos os tons, todas as peças estão microfonadas aqui. O microfone do ride ali, do chimbal. Aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês a esteira ali, ó. Eu fiz um get-get-geti aqui, coloquei o pedestal do prato, ups, naquele clamp ali, e aí ele não precisa... Como é que fala? Não tem o pezinho dele. Então, eu consegui colocar super bem o microfone posicionado aqui, ó. Tô limpando aqui agora os pratos. Também tem umas manchinhas assim, ó. Tipo essa aqui, ó. Isso aqui é de pegar... Tipo, como o Rude é um prato mais escuro, ele não aparece tanto como se fosse um prato brilhante, né? Mas ele fica meio encebado, assim, vamos dizer. Eu pego uma toalhinha, pego uma planela e vou passando bem forte. Sai até um negócio preto, assim. Já já eu mostro pra vocês como é que tá ficando ali na bateria. Então é isso, pessoal. Consegui montar esse monstro aqui. Quero mostrar pra vocês uma coisa que eu tava ansioso pra fazer, que é colocar as caveirinhas aqui, ó, da Pé de Gorila em todas as borboletas dos pratos, ó. Todas. Olha que legal. Tem uma aqui que é especial, né? Por que que ela é especial? Porque o meu ride é especial. Então ela é dourada. Até pedi pro Rafa da Pé de Gorila. Ô, Rafa, não. Manda todas pretas e uma dourada porque esse ride aqui do David Lombardo merece. Mas olha só que da hora. É legal demais isso aqui, cara. Essa aqui foi engraçada. Ela ficou lá dentro, assim. Parece que é o pescoço dela. Não é sensacional? Olha o visu que dá. Cara, que trampo. Puta merda. Mas ficou lindo. Consegui deixar do jeito que eu queria. Consegui fazer todas as modificações que eu queria também. Ficou legal pra caramba. E ainda não afinei, né? Porque eu quero tirar umas fotos ainda e tudo mais. Então pra não marcar as peles, eu não tô aqui ainda. Mas eu vou tirar umas fotos agora. E é isso. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Desse vídeo longo, porém cheio de informações. E é isso. Grande abraço. E tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.